Diário de Jonathan Harker, mantido em taquigrafia 31 de maio, hoje de manhã, quando acordei, pensei em pegar papéis e envelopes da minha bolsa e guardá-los no bolso, para poder escrever no caso de ter uma oportunidade. Mas novamente uma surpresa, novamente um choque. Cada pedaço de papel se foi, e com eles, todas as minhas anotações. Meus memorandos, relacionados a ferrovias e viagens, minha carta de crédito, na verdade tudo o que poderia ser útil para mim, quando eu estiver fora do castelo. Sentei-me e pensei por algum tempo, e então algum pensamento me ocorreu, e fiz pesquisas na minha maleta e no armário onde coloquei minhas roupas. O traje em que eu viajei se foi, e também meu sobretudo em manta. Não encontrei nenhum vestígio deles em nenhum lugar. Parecia um novo esquema de vilania. E aí Legenda por Sônia Ruberti